Para exaltar o senhor das lendas, no sobrenatural, o fantástico ser encantado, o curuvia, lutas, resistências e paus que pagam na história, onde as lutas limitavam ao vento, o guardião dos sonhos, que alimenta o ego do homem, sem ferir a sua seiva, Correando a fada, a lenda do Curupira! Correando a fada, a lenda do Curupira! Correando a fada, a lenda do Curupira! Ele te fará se perder na mata, ele te fará enlouquecer na mata Ele te fará suplicar pelo perdão, a cheja pilotizado no chão Ele é protetor, ele é bom Embaixo da quebre a alma e a glória, ele é favor, ele é favor, ele é favor, ele é o guardião Ele te observa, é o Espírito que paga, é o Espírito que paga Ele te observa, é o Espírito que paga, é o Espírito que paga Ele te observa Ele te observa Ele te fará se perder na mata, ele te fará enlouquecer na mata Ele te fará suplicar pelo perdão, a cheja pilotizado no chão Ele é protetor, ele é amor Ele te observa, é o Espírito que paga, é o Espírito que paga Curupira, curupira, te observa Onde eu te observa Onde eu te observa O Espírito que vai dar Curupira, curupira, te observa E a minha galera bebeia Afeixada Falenta do curupir Eles conseguem descer a luta Ou conseguem eles caçam todos Sensacional, Matrino E a minha galera Observem o portal Bem surgindo O Correio da Liga